Ahhhhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh! 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 Porque veja bem, esse ser humano, eu vejo as pessoas, falam, ah, tem que se conhecer, se conhecer, se conhecer, se conhecer, você já imaginou, você sabe o que é um neurônio? Sabe o que é um neurônio? Nós temos 100 bilhões de neurônios no corpo, nós temos mais neurônios do que acho em muitas galáxias, então é uma rede de comunicação muito inteligente, muito grandiosa. E só 15% que está ativado, só 15%. Tu imagina um ser humano com esses 100 bilhões de neurônios ativados, a informação que ele vai ter de um universo, nós estamos caminhando para isso, mas não é de uma hora para outra. Vai chegar agora, pegou o livro, está aqui 21 volumes, faz 5, lê mil, lê mil. Tem que estudar, já começa errando e chamando o fascículo de livro, fascículo não é livro. E esse fascículo que tem aí, a maioria não foi feito, aliás, nenhum foi feito pelo Nacional Superior, alguns, o velho fez, mas a maioria, o João fez de montão, vários leitores fizeram, é, eu participei do primeiro. O velho escalou lá um grupo, ah, você vai escrever sobre isso, você sobre isso. Eu escrevi o que eu soube, não é, ele, ele, não gostou e jogou fora, mas dos outros lá, jogou fora de uns e outros e de alguns ele aproveitou e fez o primeiro volume da réplica. Olha, fascículo não é livro, livro é isso aqui, a obra são os 21 volumes, que está falsificado, não tem mais livro. Inclusive, eu vou abrir até um parênteses para contar alguma coisa para vocês, eu gostaria de opinião de vocês, como não tem livro, e o livro que está sendo vendido e espalhado pelo Brasil é um livro falsificado, com lições falsas, com peças retiradas, lições, mensagens retiradas, etc. Hoje, num grupo aí que eu participo, deram a ideia, não sei se fui eu que dei, não me lembro quem deu a ideia, de transformar em PDF, eu cedi os meus livros, por quê? Porque os meus livros são do tempo de Belfort Rocha, entendeu? Os meus livros são da primeira edição. Esse aqui, por exemplo, esse meu primeiro volume aqui, ele é de uma edição especial, vou contar para vocês que é de uma edição especial essa, era o seguinte, quando o velho mandava fazer o volume, mandava para a gráfica, o cara, o velho chamava ele lá, o rapaz da gráfica, escuta, eu quero editar aqui, volume 2, volume 3, 4, qualquer um. Quero tanto jolo. Aí o cara dava o preço. Aí o senhor mandava, eu dava metade. O cara ia embora. Quando o cara terminasse os volumes que o velho recomendou, ele ligava, avisava, o senhor valeu, já estão prontos. Então, por exemplo, o velho mandava fazer 100 livros, 100 reais, o velho dava 50. Aí o cara avisava, o senhor valeu, já está pronto o livro, então o velho tinha que pagar mais 50. O que é que o velho fazia? O velho mandava alguém lá, eu fui, uma ou duas vezes, e cheguei de cara, vai lá na gráfica e paga os livros, o restante que falta dos livros. E ele vai te mandar os livros, você me traz. Então, eu cheguei lá, o cara veio cá, vem aqui para pagar os livros do senhor melhor, está aqui o livro. Paguei, o cara me dava o recibo, aí ele me dava um embrulho com 10 livros. Nesses livros não vinha a edição desses 10, quer dizer, era antes da primeira edição. Aí eu chegava lá e dava o senhor melhor. Por que eu só pagava? Porque era um pacote, eu não ia conseguir carregar os pacotes de livro. Ele aí mandava entregar o velho depois na picape deles lá, no caminhão deles lá. Então, quando chegava lá, o velho pegava os 10 e botava o senhor na mesa. Aí, no primeiro dia de reunião, o velho distribuía. Eu ganhei dois. Ganhei o sexto volume e o primeiro. Tanto que o meu não tem nem primeira edição. Então, os meus livros são originais. E nós comprávamos o livro na mão do senhor Manuel. O senhor falou, olha aqui, eu quero o livro. O velho pegava, dá o livro aí, te dava. Então, aí você recebia. Então, os 21 volumes que o velho, quando terminou, tirou uma foto lá na parede, um quadro que aparece os 21 volumes, ele em pé do lado apontando para o quadro. Então, aqueles, os meus é desse tempo. Então, os meus são originais. Não tenho a mão desse canalha do João, desse falso, com o apoio dessa vagabunda. Para mim, são bandidos, criminosos, vagabundos, canalhos, escrotos. São tudo de ruim, pelos que eles estão fazendo com a obra. Então, os meus, eu cedio. Eu falei, olha, então vamos fazer em PDF. Os meus, eu, cedo. Arruéu um rapaz excelente de extrema coletiva. Estavam cobrando uma fortuna. Os caras que fazem essa... Ele cobrou uma bicharia. Aí, todo mundo aceitou e tal. Mas, na hora de colaborar, colaboraram só pouco. Para quatro volumes. Então, eu já tinha feito o um e o dois. Está na internet. Eu publiquei essa semana. Com esse negócio da tirinha, retirar os livros. E só tem livro do João. Aí, o que eu fiz? Eu botei o um e o dois no Facebook. Para quê? Para se alguém, algum leigo quiser ler, manda ler. Dá o link, a pessoa lê. Não paga nada. A pessoa lê o livro original. Não o livro falso. Sem peças-chave. Porra, sabe o que o leitor fez, cara? Disse que eu sou vaidoso. Que eu quis aparecer. E o pior, um cara que tem uma inveja de mim desgraçada. Não sei por quê. Porque ele, toda vez que ele... Eu até parei de iogur por causa dele. Ele me questionava. Todas as coisas que eu falava, ele criticava e questionava. Mas não dava a resposta lógica nem com base. Era metido a intelectual. Eu falei, eu não estou aqui para combater, debater com o idiota. Então, eu parei de iogur por causa dele. Ele me dizia que eu estava com vaidade. Bloqueei na hora. Vai para o inferno. Vai ser invejoso no inferno. Mas tem o primeiro e o segundo volume. Estão corretos. Estão lá, na internet. O um e o dois. O rapaz está terminando o três e o quatro. Eu vou colocar também o três e o quatro. E lá eu digo. Eu não disse que fui eu que fiz livro. Eu disse que eu cedi meus livros. Porque meus livros são originais. E as pessoas que me conhecem sabem disso. Pelos anos... Eu talvez seja hoje o leitor mais antigo. Sou eu. Então, eu acho que sou eu. O mais antigo. Desde o tempo de Belfort Rocha. Então, as pessoas sabem que meus livros são daquele tempo. Então, sabem que meus livros são daquele tempo. Sou corretos. Não sou falso. Não sou manipulado. Não sou adulterado. Por isso que eu senti. Aí, meu bobo aleluia me chamar de vaidoso. Um invejoso. Mentido intelectual. Eu cortei. Mas, meus amigos, o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte. Eu lamento. Lamento e muito. Uma coisa. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Pelo contrário. Tenho até orgulho. Eu, quando conheci o senhor Manuel, eu tinha 16 anos, eu tinha um problema. Eu tinha um problema que eu não sabia estudar. Não sei se é por que eu fui criado na rua. Entendeu? Não prestava atenção não, eu não sei. Eu só sei que eu, todo o final do ano, era reprovado. Então, eu estava com 16 anos de idade, na segunda série primária. Eu acho que eu só passei na primeira série. Porque a primeira série, naquele tempo, era só aprender a ler, a escrever. O A, I, a U, essas coisinhas que alfabetizam. A alfabetização era o primeiro ano. E o velho me colocou para estudar. Cobrava, reclamava. E eu obedeci a ele e comecei a estudar. Eu comecei a estudar, deu uma parada, ele veio em cima, brigou comigo. Aí, eu fui para a faculdade. Na faculdade, ele me pediu o carnê. Por exemplo, eu chegava no plantão lá, de sexta de manhã, quando eu saí, ele falou, ó, domingo, quando você vem aí, me traz o carnê da faculdade. Quero ver se está pago. Eu tinha que levar para mostrar ele. Está pago. E ele dizia para mim, se você parar de estudar por falta de dinheiro e não me falar nada, eu vou te meter o cacete. Obrigado, brigado mesmo. E eu fui estudar. E gostei. Gostei de duas coisas. Quando eu entrei na faculdade. Gostei de aprender e gostei das mulheres que existiam lá, meu irmão. filho, porque eu tinha uma palhaçada por causa de um moleque. Tanto que o velho usou a mulher para mim ir para a faculdade, porque eu tinha terminado o ensino médio e não tinha ido para a laboratório. E na faculdade eu estudei bastante. Eu fiz direito, fiz comunicação social, fiz psicologia, faltou um período, seis meses para mim que foi alternar. Fiz mestrado e doutorado. Mestrado de direito civil, doutorado de processo civil. Eu fui criado no fórum, eu com dez anos, eu ia por fora levar a marmita da minha mãe, o almoço dela e ficava lá. Aí um funcionário de gado, vai lhe comprar água, aí eu ia, ele me dava o troco. O outro, vai lhe comprar um charuto, o Lomeu, eu fumava charuto, simóis, fumava cigarro. Ele mandava comprar uma coisa, um sanduíche, eu ia e ganhava um trocadinho. E saía, de tarde eu vinha com a minha mãe, de bolsinho cheio de grega. Então eu ficava ouvindo, advogado falando, promotor falando, escrevente, escrevão, tudo falando, eu ficava ouvindo. Depois eu passei a ser funcionário, comecei a trabalhar. Eu passei a trabalhar com o juiz, trabalhei com o juiz durante uns oito anos. Fazendo audiência, ouvindo o juiz falar, advogado, debatei e tal. E depois me fornei. E montei escritório. E advoguei quarenta anos. Modéstia à parte, eu conheço muito bem o direito. Sou, isso os amigos dizem, eu sou um bom advogado. Não sou bom. E eu, é essa que eu me lamento, eu descobri o meio de evitar que se fizesse com a obra que estão fazendo. E quem podia ajudar, não ajudou. Então eu hoje, está registrado aqui. Mesmo que me peçam para fazer, não faço mais. Deixa correr. Eu tinha tudo para a gente tirar a obra. Eu sei o meio. Porque não sou trouxa. Eu sou profissional do direito bom. Capaz e competente. Eu tenho, sei o meio. Mas quando eu desligar esse vídeo, eu vou esquecer. O meio. E a pessoa ficou com medo. Ficou com medo. Ou não acreditou na minha capacidade. Então é para quê? É para mim não me meter em querer salvar os dois terços. Eu não quero salvar os dois terços. Mas já me reforçou isso. Eu não vou salvar os dois terços, não. Eu vou tentar pegar mais um ou dois para completar esse um terço. Porque eu estou vendo que tem menos de um terço que está preparado para evoluir. E mais ainda. Vou tentar fazer com que essas pessoas não sejam responsabilizadas pelos crimes que estão sendo praticados. de estelionato, de falsidade ideológica, de falsidade de obra intelectual, literária, propaganda enganosa. Está no Código de Defesa do Consumidor. Essa pirâmide financeira. Então, isso são os crimes. E no momento em que você Você dá um expor Numa pessoa porque ela não foi arrumar Ninguém interessado Tem que arrumar gente para poder Comprar livro, para adquirir livro Isso é coação. Isso é chantagem. Não vai se Não vai se Se imunizar Você vê que são pessoas boas que não entenderam nada da obra Entendeu? Que acham que estão querendo desenvolver uma coisa que não existe Ninguém tem raciocínio Isso aqui É essência É fluido O coração parou de bater Acabou Acabou O eu é que vai Caminhar Para onde ele aprendeu Para onde ele fez Para onde Por onde Entendeu? E falo para esse camarada Que estava esculhambando o senhor E falando que os antigos Eu sou leitor antigo Talvez o mais antigo hoje vivo Não sou pioneiro Pioneiro é aquela turma de Bebeto, seu Chico Aqueles é quem eram pioneiros Não eu Minha turma não Nós somos mais antigos no momento Como já teve gente mais antiga que eu Então eu sou antigo Mas não sou vagabundo e ignorante igual você Porque se você falar para mim o que você falou para esse senhor aí Se eu não te der uma porrada eu vou mandar você para um lugar Porque tu não é nada Para mim tu é um vagabundo, criminoso, golpista Safado e ladrão Vem falar para mim Então eu disse até isso, ameaça Ameaça também é crime Então só estão Só estão cometendo crimes Com a cultura nacional Eu estou pensando inclusive Vou falar para vocês Estou matutando Eu não tenho medo de porcaria nenhuma não Eu só tenho medo de ter medo Tem um grupo aqui chefiado De caravaneiro De caravaneiro Chefiado por um bosta gorda aí Que é o representante do guru aqui no Rio de Janeiro Que faz propaganda aqui perto da minha casa Eu estou com vontade de prender ele e o pessoal Porque eles estão fazendo propaganda enganosa De um livro falso Isso é crime Qualquer cidadão pode prender Eu ainda não fiz isso Porque eu estou pensando Vai dar repercussão Será que vale a pena Eu estou avaliando Será que vale a pena Vai ter uma repercussão muito forte Quanto à cultura nacional Eu vou dar causa a isso Será que compensa Eu estou propenso a prender esse vagabundo Eles fazem propaganda de livro falso Distribuiu e dão livro às pessoas As pessoas jogam na rua E você passa Depois que eles vão embora Você passa ali Tem uns camelô Que vendem coisas Que eles pegam no lixo Roupa, sapato Brinquedo velho Não sei o que Eles botam ali no chão Ficam vendendo aqui na rua Você passa E está lá Preciso de livro Que o pessoal joga fora Eles pegam e botam lá para vender Junto com os livros Que eles pegam no lixo Eu estou com vontade De prender esse gordo Porque esse gordo é safado Essa camisa aqui Que o guru passou a usar Esse vagabundo fotografou A minha camisa Diga Ah, achei bonita Posso fotografar Fotografou essa camisa Aí O guru estabeleceu É só Os seguidores do guru É só com esse tipo de camisa Eu uso essa camisa Eu quero que o guru Vá para o inferno Sou seguidor nenhum Não E esse gordo Faz Já falei aqui Faz reunião Todo mundo nu Na casa dele É isso que eles estão fazendo Com a obra Todo mundo nu Porque na natureza Não tem roupa Olha a desculpa Isso para mim é sacanagem É putaria É pouca vergonha Existe o que eles estão fazendo Todo mundo nu Porque na natureza Não tem roupa É reuniões que ele faz Na casa dele Estou com vontade De prender esse cara Estou quase E propensar A hora que dela tem Eu desço Já desço com a polícia E pego ele Vai todo mundo Vai a caravana toda Quero saber Porque é crime Estou fazendo Cometendo crime Com a obra Estou com vontade De fazer isso Incentivar Aos leitores Corretos E honestos Dos outros Estados E cidades Para fazer isso Com essa Caravana Desse vagabundo De Cuiabá Desse pessoal Que está fazendo Essa roubalheira Porra O cara O cara Olha como eles são Ignorantes Esses Leitores Eu tenho pena Deles Por isso Que eu ainda Não tomei uma medida De levar Para a delegacia Porque tem senhoras Senhoras Analfabetas Bobas Coitadas Que não tem luz Nenhuma Está sendo enganada E ir para a delegacia Eu acho constrangedor Por isso Que eu ainda não fiz Mas estou com vontade De fazer Para ver Se aprendem por bem E se não aprendem por bem Aprendem por mal Aí fica Você fala Orienta Não precisa Caravana Lê em casa Lê em casa O cara Pede Aos seguidores dele Colaboração Para o livro Aí o pessoal Compra Pilhas de papel Tinta Então ele não teve Despesa Nenhuma Aí vai para a grafia Ele já tem Várias grafias Espalhadas No Brasil Ele aí Manda Esse material Para lá Aí Os leitores São convocados Para trabalhar Que nem Eles faziam no retiro Aí vão Para editar livro Não ganham nada Dão o material Trabalham Para fazer o livro Quando o livro Está pronto Eles compram É muita ignorância Eles compram Aí o dinheiro Vai para o guru E a quadrilha dele O guru Não está sozinho Nisso O guru Tem um grupo Por trás dele Que nem lê livro Quer ganhar dinheiro Às custas de vocês Só dá uma grana A consagrada Porque é Para ela Se quiser Ela toma a medida E fecha tudo Prende o livro Do guru Todo O guru Dá uma grana Para ela Para fazer isso Aí depois Do livro pronto Eles compram Livro Que eles Compraram Material E trabalharam Para fazer Aí compram Livro Pronto Para depois Distribuir De graça Para fazer Divulgação Para o guru Muito burro Uma coisa Dessa Pode subir Para um plano Superior Tem que ir Para o plano Inferior Para aprender E o plano Inferior É lá atrás Milhões De anos Quando o hominídeo Surgiu Vai começar Tudo de novo Está escrito No livro Começa Tudo de novo Desde quando O hominídeo Surgiu Vai vir Astralopteco Vai vir Vai vir O homo Sábio Até chegar Aqui De novo Então Eu quero Que vocês Entendam Isso Eu não estou Aqui para salvar Ninguém E nem Interferir Na decadência Na queda Desses dois terços De idiotas Que estão Com o livro Na mão E não entenderam Nada Estão repetindo O que já foi feito Há milhares e milhares De anos E tem provas Que não deve ser feita Que foi transformar A cultura Em religião E a religião Foi imposta Através do medo A Deus E De explorar Os incaldes Então Eu não quero Eu não vou Eu não sou Eu não sou maluco De interferir Numa determinação Do mundo racional Eu não sou maluco Eu não sou idiota O que eu estou É o que eu faço O que eu livro O que eu converso O que eu falo É para despertar Em alguns Eu sei que não vou Despertar em todos Despertar em alguns Mas no Zepa Ele virou Peraí Realmente Eu estou sendo idiota Porque só estão fazendo Seguindo Essas mulheres Só quer dinheiro E fazer essas coisas todas Entrar em pirâmide Doar dinheiro para pirâmide Doar dinheiro para Levar esporro Esculhambar Ninguém é chefe de ninguém Isso aqui não é tribo É cada um por si Compra o seu Ele é em casa Divulga o livro Hoje em dia Tem uma internet Eu não ia precisar Eu sair de casa Para divulgar o livro Então o que eu O meu objetivo é esse É fazer Com que eu consiga Aumentar Os membros que farão parte Desse um terço Que vão para o plano superior Vão subir mais um degrau Temos 21 degraus Que eles querem Estão assassinando Já 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 estão imunizados Eu não estou não E quero ajudar Alguns Porque eu fui muito ajudado Fui muito ajudado Então eu quero retribuir A ajuda que eu tive Eu quero dar para alguns Então meus amigos Cuidado Cuidado com esses crimes Que estão sendo feitos Brasil afora De estelionato Pirâmide Não caia dessa E seja inteligente Siga Não siga a mim não Eu não estou falando Nenhuma novidade não Siga o racional superior Porque eu estou repetindo O que ele diz Vou repetir mais uma vez Aqui ó Primeiro volume Vou abrir aqui Para não dizer que eu estou mentindo Que eu estou vendo outra coisa Eu não estou Criando não Eu estou Repetindo o que o racional Fala para todos nós Todos sem esforço Muito naturalmente Vendo dentro dos seus lares A luz racional E sendo atendidos Dentro dos seus lares Não havendo necessidade De ir a lugar nenhum Pois dentro dos seus lares São orientados em tudo Receberão todas as orientações Precisa para o seu equilíbrio O guru tirou essa frase Porque com essa página do livro Com essa atenção Com essa recomendação O que ele vai fazer na casa dele Ele é um porcaria qualquer Vou seguir o que o livro está falando Vou ler e estudar E não precisa de ninguém Porque aqui está tudo Está tudo Está bom? Um abraço para vocês Obrigado mais uma vez Muita saúde e paz Cuidem de vocês Faz esse favor Não se deixe Ser conduzido por Falsos espertalhões Falsos mestres Falsos conhecedores Esses programas Terceiro milênio Web racional A voz do raciocínio Só falam mestre Não falam nada concreto Porque se eles soubessem Eles não falariam Porque quem sabe Falsos acaba esquecendo E termino deixando A minha tristeza Porque eu esqueci Tudo De como fazer Com que o livro saia Saísse Das mãos Dos bandidos Um abraço Até a próxima Tchau